Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara. Hoje eu estou usando um fone branco, uma blusa colorida aqui azul e rosa. Aqui atrás de mim está logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E a gente tem hoje também o nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá começar a nossa aula e vamos para a aula de número 25 do nono ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula do nono ano, aula 25 do nono ano. Então, antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu fico muito feliz de tê-los aqui. E vamos começar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada, a gente estudou os modelos atômicos. E o que são esses modelos atômicos? São, na verdade, modelos criados pelos cientistas para conseguir representar e ajudar a gente a compreender a estrutura do átomo. Esse modelo atômico aqui, que está aparecendo para vocês, é o modelo de Dalton, que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Mas ele não é o único, tem quatro modelos aí que são os principais, né, os mais conhecidos. E no modelo da bola de bilhar, ele diz que o átomo, ele é uma estrutura indivisível, ele seria uma estrutura maciça, que nem essa, parecendo uma bola de sinuca, né, bola de bilhar. Esse daqui é o modelo atômico de Thomson. Thomson já discordava de Dalton e ele disse que o átomo, ele tinha uma carga positiva, uma estrutura com carga positiva e tinha pequenas partículas de carga negativa espalhada nessa estrutura positiva. Aqui a gente chegou no modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como modelo do planetário, que dizia que tinha um núcleo e ao redor desse núcleo tinha as órbitas aqui, com estruturas de carga elétrica elétrica negativa, orbitando esse núcleo. E por fim, a gente tem um modelo atômico que ficou conhecido como modelo de Bohr, ou modelo melhorado de Rutherford, porque ele pegou as principais ideias de Rutherford e formulou essa nova teoria. E o que foi que ele acrescentou, o que foi que Bohr acrescentou? Ele acrescentou as camadas eletrônicas aqui nesse átomo, que a gente vai falar um pouquinho mais também hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre o que? Na aula passada a gente estudou os modelos atômicos e na aula de hoje a gente vai estudar o átomo e a tabela periódica. Então, o que é um átomo? A gente já viu na aula passada. Um átomo, ele pode ser definido como a menor estrutura, a menor partícula, na verdade, na qual o elemento pode ser dividido sem perder suas propriedades. Ele é formado por um núcleo, que vai ter os nêutrons e os prótons, e por elétrons que vão estar circundando ele no que a gente chama de eletrosfera. E uma curiosidade é que esse nome átomo quer dizer partícula indivisível. Só que hoje a gente sabe que o átomo não é indivisível, ele é formado por essas outras estruturas, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas quando isso foi descoberto, já tinha dado nome a essa estrutura e não tinha mais como mudar naquele momento. Então, vamos saber mais sobre essa estrutura do átomo vendo esse videozinho que eu trouxe para vocês. Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje vamos aprender sobre algo muito grande na importância, mas muito pequeno na nossa manhã. Eu estou falando do átomo. Em melhores dias atrás, com um país chamado Brestia, um filósofo chamado Léus Fico e seu discípulo Demócrito pensaram O que aconteceria se eu quebrasse uma pedra até chegar num ponto em que não pudesse mais ser quebrada? E eles imaginaram um pedaço tão pequeno que não poderia ser dividido. E foi aí que surgiu o nome átomo, que quer dizer indivisível. Muito tempo se passou, e um químico chamado Dandarton, que através de várias pesquisas, e o que Léus Fico e Demócrito tinham razão, que o átomo era realmente pequeno e até então indivisível. E criou um modelo, em que o átomo era uma minúscula da linha sólida. Mais de cinco anos depois, o 15º inglês, Jesse Thompson, descobriu uma pequena parte do átomo, ou partícula, o elétron. Thompson apresentou um novo modelo de átomo, onde este não era apenas uma linha sólida, mas composto de dois tipos de partícula. Os elétrons ficariam dentro de uma grande partícula. Este modelo atômico ficou conhecido como um dígito de passas. Em 1911, os cientistas Eris Rutherford e Lisbord, com base em novos estudos, apresentaram um novo modelo atômico, em que as partículas chamadas prótons ficam no centro, juntamente com outras partículas, que mais tarde passariam a se chamar nêutrons. Estas duas partículas formam o que chamamos de núcleo do átomo. E os elétrons, bem menores, se movem muito rápido, fazendo círculos em torno desse núcleo. Acho melhor passar uma criadora de lugar, pois as únicas partículas que eu vejo são as de Goeira. Agora é só, pessoal, nos vemos na próxima. Então, pessoal, o professor Bill Tyson fez um resumo do que a gente já viu na aula passada sobre esses modelos atômicos. Vamos continuar, então, por aqui. Como a gente já viu nessa história toda, os átomos são constituídos por duas partes. A gente tem nessa parte central um núcleo, que é constituído pelos prótons, que estão representados aqui nessa cor amarela, que tem carga positiva. E também está aqui no núcleo os nêutrons, que aqui estão representados por essa cor laranja. E os nêutrons, como o próprio nome já está dizendo, eles têm carga neutra. Ao redor desse núcleo, a gente tem o que a gente chama de eletrosfera. E é lá na eletrosfera que estão os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Olha aqui os elétrons, que estão representados aqui nessa cor branca. Vamos lá. Além disso, nesse modelo atômico que é mais aceito atualmente, que é esse de Boyd-Rutherford, ele diz que os átomos, eles têm camadas eletrônicas na eletrosfera. E essas camadas variam de K até K. Elas são sete ao total. Só que tem átomos que apresentam uma, tem átomos que apresentam duas, tem átomos que apresentam cinco, e tem átomos que apresentam sete. Então pode variar, né? Pode ter átomos com um, dois, três, quatro, cinco, seis ou sete camadas eletrônicas. E essas camadas são nomeadas de K até K, em ordem alfabética mesmo. Então, cada camada eletrônica dessa vai acabar comportando uma quantidade específica de átomos. E é justamente essa quantidade específica de átomos, ou número de camadas eletrônicas que aquele elemento químico tem, que vai determinar em qual posição ele vai estar na tabela periódica. Então, a organização que a gente tem na tabela periódica é baseado também nesse número de camadas eletrônicas que aquele elemento químico tem. Então, aqui estão as sete camadas eletrônicas, sendo que na camada K só cabem dois elétrons. Na camada L cabe oito. Na camada M, dezoito. Na camada N, trinta e dois. Na O também cabem trinta e dois elétrons. Desculpa. Na camada P, cabem dezoito. E na camada Q, que é a última, cabe até oito elétrons. E a tabela periódica, o que é essa tal dessa tabela periódica? Vamos ver agora. A tabela periódica, a gente pode definir como um modelo que vai agrupar todos os elementos químicos conhecidos a partir das suas propriedades. E esses elementos químicos vão estar organizados em ordem crescente, correspondente ao número atômico. Então, eles vão estar organizados lá na tabela de acordo com o seu número atômico. Então, quem tem número atômico um, vai estar primeiro. Quem tem número atômico dois, vai estar depois. E assim sucessivamente. E são cento e dezoito elementos químicos conhecidos ao total que estão agrupados lá na tabela periódica. Agora, vocês podem estar aí perguntando e o que é esse tal desse número atômico? Na verdade, o número atômico, ele é simbolizado pela letra Z. Geralmente tem, quando a gente está falando de número atômico, a gente não escreve número atômico. A gente escreve a letrinha Z, que representa ele. E o que significa esse número atômico? Significa a quantidade de prótons que vão estar presentes ali no núcleo daquele átomo. Então, se eu vejo um elemento químico lá na tabela periódica com o número atômico dois, quer dizer que no núcleo daquele elemento químico, do átomo daquele elemento químico, só existem dois prótons. Então, o número atômico representa a quantidade de prótons que aquele elemento tem no seu núcleo. Aqui eu trouxe uma tabela periódica para vocês verem. Então, a tabela periódica é toda coloridinha aqui desse jeito. Cada corzinha tem um significado, significa aqui um grupo de elementos químicos que têm características comuns. Então, quem está representado aqui em vermelho são os metais alcalinos. Quem está nessa coloração aqui meio dourada são os metais alcalino-terrosos. Tem os metais de transição, os metais pós-transição, os semimetais, não metais poliatômicos, não metais diatômicos, os gases nobres, os que têm propriedades químicas desconhecidas. A gente vai precisar cortar aí. O Saulo lá leu o que eu estava falando aqui. A gente vai cortar, vou ter que ler de novo essa parte da tabela. Você está conseguindo ver em quanto está? 11 e 17. Meu Deus, hoje está difícil ver. 11 e 17. Pronto, vou refazer esse slide. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela periódica. E vocês devem estar observando que ela é bem colorida aí. E por que ela tem essas cores diferentes? Na verdade, cada cor tem um significado, está representando a propriedade daquele elemento químico. Então, os que estão representados nessa coloração vermelha são os metais alcalinos. Os que estão nessa coloração aqui, meio dourada, são os metais alcalino-terrosos. Tem os metais de transição, que são esses que estão em verde claro. Tem os metais pós-transição, os semimetais, não metais poliatômicos, não metais diatômicos, os gases nobres, os lantanídeos, os actinídeos e aqueles que a gente ainda não tem conhecimento sobre as suas propriedades químicas. Tem propriedades químicas desconhecidas. São esses que estão nessa corzinha aqui cinza. Nesse caso, nessa tabela. E a tabela periódica, ela foi criada por Dmitri Mendeleiv e foi atualizada por Július Lotharmeier. E ela apresenta, como eu já falei pra vocês antes, 118 elementos químicos que vão estar organizados em forma crescente com relação ao número atômico. E como é que eu sei qual é o número atômico? Esse número atômico, geralmente ele vai estar aqui em cima do ladinho da letra que representa ele. Mas isso varia muito. No caso dessa tabela periódica aqui, por exemplo, o número atômico está embaixo. Então, cada quadradinho desse é um elemento químico. A gente tem a letra que representa aquele elemento químico. No caso aqui, a gente tem o hidrogênio, que é o primeiro da tabela periódica. Aí tem o nome dele embaixo, hidrogênio, pra gente saber qual é o elemento químico. O número atômico, nesse caso, está aqui embaixo, é um. E às vezes, como vocês vão ver, na maioria das vezes, na verdade, vai ter também o número de massa, que a gente vai ver mais adiante. Mas o que é importante que vocês compreendam? Então, o número atômico do hidrogênio é um. Isso quer dizer que ele tem um próton lá no núcleo do seu átomo. Aí a gente tem outro elemento químico aqui, que é o lítio. O número atômico dele é três. Isso quer dizer que ele tem três prótons lá no núcleo do seu átomo. E assim vai, até chegar no último elemento, que tem 118 prótons lá no núcleo do seu átomo. Então, pra gente entender mais essa organização, cada coluna, cada colunazinha dessas aqui, que vocês estão vendo, elas estão numeradas, de 1 até 18. São 18 colunas que a gente tem nessa tabela periódica. E cada coluna representa uma família ou um grupo. Então, aqui a gente tem a família 1, família 2, até chegar na família 18. E o que quer dizer essa família? O que quer dizer dois átomos, dois elementos químicos que são da mesma família? Na verdade, a família está representando o número de elétrons que aqueles elementos químicos vão ter na camada de valência. E o que é essa camada de valência? É a última camada eletrônica que aquele átomo tem. Vocês lembram que a gente falou que tem átomos que só tem uma camada eletrônica. Então, aquela única camada eletrônica que ele tem vai ser a camada de valência, porque vai ser a primeira e única e última. Já aqueles átomos que tem duas camadas eletrônicas, então, a segunda vai ser a camada de valência, porque ela é a última. E os que tem até a sétima camada eletrônica, então a sétima vai ser a camada de valência. Então, todo mundo que está aqui nessa primeira família, na família 1, quer dizer que na última camada, que é a camada de valência, ele só tem um elétron. Quem está na família 2, quer dizer que na última camada eles têm dois elétrons e assim sucessivamente até chegar na família 18. Na família 18, esses elementos químicos têm os 18 elétrons lá nessa última camada de valência. Tá? Vamos lá, então, aqui agora, saber mais. A gente já viu que as colunas representam os grupos ou as famílias e as linhas vão representar os períodos. E o que são esses períodos? Na verdade, os períodos representam o número de camadas eletrônicas que eles têm. Se vocês olharem aqui, a gente tem camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembram que os átomos podem ter até 7 camadas eletrônicas? Isso quer dizer que todo mundo que está na primeira linha só tem uma camada eletrônica. É o caso do hidrogênio e aqui também do hélio. Todo mundo que está na segunda linha só tem duas camadas eletrônicas. Quem está na terceira tem três camadas e quem está na sétima linha quer dizer que tem as sete camadas eletrônicas nos seus átomos. agora a gente vai fazer uma pausa por aqui para a gente descansar um pouquinho e tomar uma água mas daqui a pouquinho a gente vai estar de volta aqui nos nossos estudos que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto aqui de átomo e tabela periódica. Então a gente vai ficar aqui aguardando vocês e até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.